Meu... Vale, Pupê! Não se enxerga mais nada! Hoje em fim do Pupo foi abduzido Calma O que que... Só o Pupo pra se entender ali E não é que passou Só o Pupo lá se enxerga mais nada Não, vem devagarzinho aqui, ó Vou... Vou te orientar aqui Vai só quebrar a asinha aí do lado daí Só quebrar, dar uma lascadinha na fibra Mas vai passar Vai na lenda, gordo O ZGD agora, rapá Limpar... Limpar a honra da página Só não fica na frente do Udi Porque o Udi vai te quebrar do meio O transforme dele Ô ZGD Devagarzinho, tá? Pra não arrancar esse guinsteu da... Ei! Pra lá Vem, pode vir Pode vir Pode vir Vem Vem, vem Vem Ô ZGD Ô ZGD Agora vai amassar ela ZGD ZGD A portinha vai pro pau agora Ó Ei! Vem um pouquinho pra cá Ô ZGD, pouquinho pra cá Ó Pra não desviar daquele pau lá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem pra cá Pra desviar daquele pau lá Pra não pegar no... O guincho lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem pra cá devagarzinho Vem, vem Volta um pouquinho de ré Volta um pouquinho de ré Tranquilo Ei, ei, ei Olha aqui, olha pra mim Olha pra mim Tu tens que vir pra cá, ó ZGD Pra escapar daquele pau lá Pra não quebrar teu guincho todo lá, ó Não dá pra tirar o pau fora, né? Não dá, ó O tamanho do pau lá, ó Vem pra cá Acelera um pouquinho Não muito demais Vem, vem pra cá Vem, acelera, acelera um pouquinho Passa ali, caralho Passa ali Acho que é suspensão também Você pode ter suspensão solta, né? Ei, olha pra mim Vem descendo É que eu vou falar pra ti Acelera, acelera, tá? Vem aqui, ó Pra cá, pra cá, pra cá Acelera, acelera, acelera Ei, ei Volta, volta, ei Ei Volta e bota a segundinha aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, pode vir Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, 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 ó Tu vai botar a segundinha, tá? Primeira e segunda E acelera tudo que tem Aí, 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 aí Vai, vai Só tem primeira Volta, 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 volta Volta, volta Volta, ZGD Volta, ZGD Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem aqui, ó Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, aí, aí Ô, ZGD, tenta botar a segunda, ZGD Não vai, ele vai morrer Tá Vai, vai Tenta, mas tenta Pelo menos tenta, pô Vai, 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 vai Volta um pouquinho de ré É a segunda mesmo Bota a segunda, vai Abre o giro Vem, vem Tem mais um pouquinho de ré Vem mais um pouquinho, mais um pouquinho Aí, aí Aí Vai Vai um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho pra trás Pra trás, ZGD targeted Aí, aí, aí Tenta botar as segundas, ZGD Não vai, porra o o o o